Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Então, aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Galera, dúvida super interessante do nosso amigo, cujo o Nike name dele aqui é DuHawk. Olha só, dois canários exatamente iguais. Um botou, o outro não canta e ainda assim o que botou tá lá quietinho no linho chocando e o outro vai e tá tratando no bico. Aí a dúvida é, é macho? É fêmea? Vou ler o comentário deles aqui pra vocês entenderem direitinho, beleza? A gente vai fazer um videozinho bem rápido e básico desde que a gente costuma responder comentários pra vocês aí em alguns dos nossos vídeos, beleza? Mas antes de qualquer coisa, já pedi pra vocês rapidinho. Galera, ó, não tá inscrito no canal? Já dá essa moral, se inscreve aí no canal. Não esquece de deixar as notificações aí ativadas pra não perder as novidades, beleza? Então ativa o sininho lá porque o YouTube tá de brincadeira com o Cleitão aqui. E aí, então, não esqueceu de ativar o sininho de notificações? Já deixa aquele likezinho pra ajudar também na divulgação do nosso trabalho. Se possível for, já segue a gente nas nossas outras redes sociais. Aí embaixo tem o arrobatomgeracoys lá no Insta, Cleitão gerações no Face. Lembrando pra gente, a brincadeira lá do Insta tá rolando comemoração aos 90 mil inscritos. Tá na dúvida? Vai ali na barra em a comunidade que lá tem mais detalhes pra vocês, beleza? E se possível já segue a gente aí também na nossa lojinha. Peço até desculpa pra vocês o barulho aí de fora, mas a gente ainda tá aqui na loja. Tô terminando de trabalhar agora e tô respondendo aqui alguns comentários, beleza? Sem mais enrolação, deixa eu ler o comentário deles pra vocês verem se vocês entendem direitinho aí a situação. É o nosso amigo, cujo Nike nem me dê aqui, tá do rock. Ele comentou assim, Tenho dois canários que ganhei de presente. Os dois são brancos, um chocando quatro ovinhos e às vezes o outro alimenta o que tá chocando. Mesmo assim, ele ou ela não canta. Será que é outra fêmea? Bom, pois é, vamos lá. Galera, a primeira coisa. O canário não tá cantando. Então se ele não tá cantando, não dá loa fêmea, isso e aquilo, outro. Não, galera, não é bem assim. Quando a gente fala de canários estar cantando bem vigorosamente, ou seja, cantar estourado, cantar cortejando a fêmea, aquela dancinha que ele faz no puleiro, que fica cantando, dançando pra lá e pra cá, gruda nas talas da gaiola e se ele tá junto com a fêmea, ele até corre, corre não, né? Voa, fica desesperado aí atrás da fêmea, tentando o galá. Galera, todo canário pra casa lá, ele precisa tá nessa situação? Não, galera. É porque, na verdade, quando o canário tá nessa situação, que a gente fala que ele tá com bastante fibra, que se você coloca outro macho perto, ele briga, se coloca a fêmea perto, ele vai estourar pra fêmea, vai voar atrás da fêmea, atrás da gaiola, é que ele já tá com bastante fibra. E esse é um dos sinais de que ele está pronto aí pra reproduzir, beleza? Mas isso não significa que se o canário estiver ali meio paradão, meio nadele, ele não vá copular com a fêmea e, inclusive, encher ovinhos também, tá? Então, assim como um dos sinais de que ele está pronto é ele estar cantando aí, estourado pra fêmea, o outro sinal e o mais, como é que eu posso dizer assim, o sinal mais evidente é através da cloaca. Se ele já estiver com a cloaca ali a ponto de tá fazendo a cópula, ou seja, tá bem espigado, como a gente chama aqui, as fêmeas, no caso, com a cloaca bem naquele formato de charuto, eles já reproduzem tranquilamente. O que acontece, geralmente, quando a gente fala, principalmente, da questão do canto dos canários, é, geralmente, as fêmeas escolhem os machos, que são aquelas que elas entendem ser os melhores parceiros aí, né, pra ela tá podendo passar os genes pra frente. Geralmente, geralmente, esses são os que mais cantam. E, inclusive, é por isso que, às vezes, você tem algum canarinho que você quer reproduzir com a sua fêmea e a fêmea não aceita e bate, briga e não aceita o machinho, geralmente, porque ela tá ouvindo um outro canário que mais interessa a ela, cantando bem vigorosamente e tal. Agora, se ela tá sozinha, na hora que ela tá baixando até pro estalar de dedos, se o macho estiver ali pra copular, ele vai copular e vai encher os ovinhos tranquilamente, tá? Isso também, gente, não podemos descartar que pode ser uma fêmea, mas é muito raro que aconteça de ser o caso de duas fêmeas aí, porque, sim, tem fêmeas que tratam outras, tem fêmeas que tratam filhotes de outras, tem fêmea que inventa de tratar até canário macho, eu já vi isso acontecer. Isso quando elas estão muito hormonadas, muito prontas, então elas ficam com os hormônios tão, o nível de hormônios tão elevados que elas acabam, muitas vezes, sim, tratando dos outros, tratando das outras e, às vezes, pode até estar tratando noninho da outra também, tá? Mas, como eu já disse, isso é bem raro. Agora, o que eu faria se fosse você, no caso? Pegaria, assopraria ali o espigãozinho pra ver se é macho ou não. Sendo adulto e se ele já está tratando da fêmeazinha, é bem provável que ele já esteja pronto. E estando pronto, fica mais evidente ali o espigãozinho dele e você vai conseguir ver e identificar direitinho, tá? Quando é filhote, como eu sempre digo pro pessoal, filhotes, canários muito jovens e tal, é difícil você identificar e de você diferenciar, no caso aí, né, a cloaca de macho e cloaca de fêmea. Agora, quando eles já estão em época de reprodução, é extremamente fácil, você vai identificar ali perfeitamente a cloaca da fêmea com o formato de charuto, ou seja, com a pontada mesmo na direção pra trás, que fica fácil de você entender como é que é a cópula e o machinho com o espigãozinho ali, meio que em paralelo, ele fica como se fosse uma vírgulazinha ali na cloaca do canarinho macho. Então, você consegue identificar facilmente, beleza? Eu arriscaria dizer que você tem aí sim um casalzinho e o macho apenas não quis cantar, o que não significa que ele não vá, inclusive encher os ovinhos de didabelos, filhotes de canários brancos por aí. Beleza, meu querido? Bom, então era só isso aí, gente. Rapidinho um papo que eu queria bater com vocês pra responder o comentário dele que eu achei interessante. Tô respondendo mais alguns comentários aqui. É sempre assim, um comentário que eu vejo que pode ajudar mais pessoas e a gente acaba gravando videozinhos básicos como esse aqui, beleza? Curtiu? Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar seu like. Se chegou até que não tá inscrito, já se inscreve e comenta aí embaixo. Quem sabe o seu comentário pode ser o nosso próximo vídeo dessa playlist aqui. Beleza, galera? Tamo junto, fiquem todos na paz. Um forte abraço, até a próxima e falou!